Olá pessoal, continuando os nossos exercícios de cervical, vamos continuar de alguns alongamentos bem simples que vão ajudar nos movimentos em dores cervicais. O primeiro exercício de hoje é, eu vou com a mão direita, eu estico o ombro, abro bem os meus ombros, estico a minha mão direita na lateral, com a minha mão esquerda, eu puxo o meu pescoço em lateral e volto. Puxo o meu pescoço em lateral e volto. E repito o processo do outro lado, braço esquerdo aberto, segurando, peito aberto e ombro aberto, puxo para o lado direito com a minha mão direita, puxo duas vezes. Segundo exercício é, faço uma pressa com as minhas mãos e empurro meu queixo para trás, para alongar essa musculatura do pescoço. É importante que eu coloque a língua no céu da boca para ajudar no alongamento mais profundo ainda do meu pescoço. Então eu empurro o meu pescoço para trás com a língua no céu da boca, para alongar toda essa região da cervical. Música 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 Música